Bom dia gente, tudo bem? Eu queria muito conseguir filmar mais de longe Porque a situação aqui é zero maquiagem Mas é por um bom motivo O dia hoje começa muito chique, muito glamouroso Com essa pessoa Oi gente! Lembram da Pri? Ela já apareceu no vlog aqui no canal A Pri é a maquiadora oficial aqui no Brasil Da Urban Decay E veio fazer minha make hoje E eu tô surtando, assim Muito com essa maleta dela Tipo, é tudo roxo pra começar Ela tem absolutamente todos os produtos que você gostaria de ter E é isso, a gente vai fazer uma make diferente, né Pri? Diferentona, hoje você vai sair Colorida, assim, né? Make com ousadia, vai sair da zona de conforto É, vamos aproveitar Que a Pri tá aqui Hidratei, né, a sua pele Vou usar um primer que é mais voltado Pra dar luminosidade, mas não é Iluminação necessariamente É mais aquele efeito de pele boa, sabe? E um efeito tensor Pra quem já tem uma pele boa, mas quer dar Uma firmeza um pouco maior na pele Uma coisa que eu gosto muito de usar também Antes de começar a maquiagem É o B6 É tipo uma água termal No começo da maquiagem eu uso o B6 E aí no fim eu uso o All Nighter Pra ele grudar bem E aí ele ajuda a reduzir vermelhidão Então essa vermelhidão ao redor do nariz Ele ajuda a longo prazo Se você continuamente usar Minimiza a aparência dos poros E controla a oleosidade E aí agora vamos com a nossa base Você nunca se viu de tantos anos Não Eu vou aplicar a cor número 1 mais no centro Pra dar uma luminosidade Ai meu bem são travel Ai que fofo Mini Mini E esse corretivo é mara Do nosso corretivo Naked Skin Que é muito bom Ele tem uma textura muito leve Eu amei que ele não acumula na linha Tem muito corretivo líquido que acumula E esse não acumula Eu gosto sempre de aplicar descendo um pouquinho Ai que gostoso esse pincel Gostoso né Cordinho fofinho Vou usar só uma corzinha mais clara pra... Gente olha isso Eu tô gravando pra eu mesma saber onde botar depois Porque nunca, ó esse aqui lateralzinho Novidades, vamos ver o efeito Então vou usar o nosso pózinho né Pra selar Tem uma textura super levinha É muito fininho Me conta uma coisa Você fez essa unha roxa foi pra ser jabá da rama de queijo também? Foi? Foi tudo pensado? Conta Olha É que tudo é roxo Né? A gente leva muito a sério isso E aí nos olhos né A gente vai começar com o Prime Potion Na opção Eden Esse aqui ele tem esse tom mais... Parece um corretivo né Na realidade É mais clarinho Então ele já neutraliza Quem tem pálpebra mais escurinha sabe Bom esse hein Esse é bom Porque eu tenho pálpebra mais escurinha Eu preciso disso Então A gente vai usar um pouquinho né Então nós vamos usar a Vice 3 E vamos usar esses tons mais rosados, avermelhados, meio queimados Esse em especial eu amo É uma das minhas cores favoritas Então vamos começar com essa Sonic Então eu tô fazendo uma misturinha dessa primeira cor Com a bondagem Vou pegar essa Last Scene Pra dar uma iluminada abaixo da sobrancelha Aí agora a gente vai brincar um pouquinho com os marrons Né? Pra equilibrar Vou usar o 24x7 né Que são os nossos lápis De longuíssima duração A prova d'água Eu vou usar a cor Whist Bem clássico Daqueles que todo mundo tem que ter na MSC O MSC Eu vou jogar um pouquinho de Moondust Por cima Como esse brilho é transparente Ele só vai trazer luz Eu sempre gosto de usar Moondust com o dedinho mesmo Porque é muito brilho E as partículas são um pouco maiores do que o normal né Eu vou usar a Bathwater Pra iluminar o cantinho dos olhos Ilumina uma música dela que eu amo É Tudo tem nome de música? Tudo Mentira Tudo tem a ver com ela é Danger, Pop, Baby, Blonde Ah, fofo E aí agora Vou passar mais um pouquinho de marrom Gente, é muita paleta né É muita Não é só a gente que tem essa dificuldade de coleção Eu tenho, olha como focar né Então eu vou usar novamente a Vice 3 Na cor Downfall Que é um marronzinho clássico Uma coisa que as pessoas acham que quando você vai usar cor Você tem que usar cor em todo o olho Eu tô fazendo a parte de cima mais colorida Mas a parte de baixo mais neutra Dá uma equilibrada E é um jeito legal de usar cor até assim É E ocasiões menos festivas Exato Mais dia a dia Dá pra usar cor no dia a dia também Exato E ao contrário também Eu gosto muito de usar o olho todo neutro Só com a raiz dos cílios mais colorida Então É uma maneira fácil de usar cor Aí A Lu é a rainha do delineado né Então vamos fazer um delineado Faz uma cara de rainha do delineado Então Pra rainha do delineado Eu vou usar Você já viu esses lápis? Não Eles tem os dois lados Eles são Naked São lápis naked Então são todas cores neutras E aí eles vêm com os dois lados Acho que prático Isso é bom pra hora de viajar É bom Aí você leva duas coisas numa só Exato Aí tem o Perversion de um lado Que é o preto mais preto E o Pistol que é essa cor bem Bem em cor de rato né Tope E aí pra fazer um delineado E aí pra fazer um delineado também é uma maneira fácil de começar a delinear Se você não tem prática Que é só melar no seu pincelzinho Menina, a Kylie Jenner agora faz um delineado Você já repara lá? Já Tipo os delineados dela não são fortes Não É um suave É E aí na hora da máscara vamos usar a Perversion Que é o preto mais preto dos pretos Todos os produtos que tem escrito Perversion Eles levam três banhos de preto Então ele realmente é muito preto É tipo preto, preto, preto Então vamos usar a Flushed Que é a nossa paleta Três produtinhos em um É ótimo pra viajar né Porque você já tem o bronzer, o iluminador e o blush Então vamos dar uma aquecida no rosto da Lu Iluminador, porque né E aí vamos dar só uma complementada na sobrancelha da Lu Com o Brow Beater Que é uma novidade Chegou agora na Sephora Então vamos usar o Brow Tamer Que é o nosso gel pra sobrancelha né Esse eu tenho Esse é bem legal E aí ele tem uma fórmula super flexível Que é bacana que não fica a sobrancelha durona Você consegue pentear depois Agora vamos de Naked Você vê que ela também assiste os vídeos aqui do canal Ou há muitos anos Então eu vou usar 24x7 na cor Naked Que é uma das nossas cores mais vendidas As meninas adoram E pra gente finalizar E fazer com que sua maquiagem dure o dia todo e a noite toda All Nighter Que é o nosso spray fixador de maquiagem Hoje a gente tem três opções Então tem o All Nighter Mesmo tradicional Tem o Chill Que é pra quem tem pele um pouco mais vermelha né Tem um pouco mais de sensibilidade na pele E tem o Desleek Que é pra quem tem muita produção de oleosidade Tem post sobre esse produto lá no Chata de Galocha É bem antigo o post Mas dá pra vocês entenderem um pouco melhor sobre ele Gente o cabelo obviamente não tá pronto ainda Mas olha como ficou linda a maquiagem Muito diferente né do que eu costumo usar Com mais cor Hoje de manhã a gente não gravou com ninguém A gente tinha marcado com uma pessoa muito especial Mas vai ter que ficar pra próxima porque ela teve um imprevisto Então a gente ficou trabalhando no computador Não fizemos muita coisa E agora a gente tá indo almoçar E a Bia tá indo de meia calça Né bebê? A gente vai montar no shopping Que tem aqui no mesmo complexo que o Rio Tom mesmo E como vocês podem estar reparando Eu estou com a mesma roupa de ontem Eu não fotografei Daí eu vou fazer o look pra vocês Eu sou a única pessoa original dessa mesa As duas comem só de parzinha lá Tá bom hoje meu amor? Olha a nossa cozinha aí Como é que vai ser É que tipo Pode comentar Tem um toque-se-toque Vamos lá A louca lá Deixa eu carregar o bebê hein meu amor Você tá amassando o bebê Eu vou amassar ela toda A carinha dela coitada Não Para de me amassar mamãe Não Eu posso O que eu fiz? Eu posso amassar? Eu posso Gente uma revelação exclusiva neste vlog Fala Lu Eu já trabalhei em creche gente Eu lido muito bem com bebês fofos Gente eu tô passada Só com os fofos Eu tô passada contando que ele tem jeito Chegou todo fofinha Bia ó De manhã E esse é o bichete aí E esse é o bichete aí O Lu foi a última pessoa que veio gravar com a gente A gente ainda continua aqui em São Paulo Por mais dois dias A gente vai ter tipo reuniões Compromissos mais assim As grafas acabaram hoje E pra comemorar A gente vai sair pra jantar A gente vai num noodle bar Serve noodles Aquele macarrãozinho asiático Não sei se é chinês ou japonês Então a gente tá saindo agora Meio cedo Mas por causa da Bia Todos os jantares nossos São meio cedo Pra gente voltar A tempo dela dormir Tá bom? Chegamos A gente tá tentando no bar Seguimos A gente tá mostrando na frente Pra dar Bia Agora a gente tá aqui esperando Nos nossos noodles Que eu amo E vai comer aqui no Brasil Gente Eu nunca comi noodle na minha vida Você nem vai comer Você tá comendo um diferente Mas é noodle É um noodle É Jogamos no hotel Então esse vlog fica por aqui Só pra você gostar Um beijo E até amanhã Manda beijo Você vai levantar de novo? Vai Acho que vai rolar um esforço Você vai levantar? Tá com preguiça? Êêêy, bebê